Pai do rei Pai do rei Vamos entrar Vamos entrar Bora subir Ta, Ta, Ta Xaud Щ WAT Xamalal Xamal Soignado do Brasil Vênção Bora vencer Bora vencer Bora vencer Tô na balada, quero me divertir Oh dança, dança, oh dança, dança Tô na balada, quero me divertir Oh dança, dança, oh dança, oh dança Tô na balada, quero me divertir Tô na balada, quero me divertir André Santos da Ponta da Areia Transcrição e Legendas Pedro Negri